Música Construindo o Certo Epa, a voz do conselho hoje vai estar falando sobre esse tema Construindo o Certo, pra quê? Pra que não aconteça um desmoronamento Ah, que legal O Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais Ele, nós nos reunimos na última terça-feira de cada mês A partir das oito da manhã temos um café gostoso Esta reunião, é 0800 o café, né? Esta reunião acontece no templo da Igreja Batista Getsemane em Belo Horizonte Que gentilmente coloca todo o equipamento eletrônico e toda a estrutura a serviço do Reino de Deus Você pode vir, existem hotéis conveniados aqui com o Conselho de Pastores A quarteirões de onde acontecem as reuniões Venha do interior Você que quer formar um Conselho de Pastores na sua cidade Venha Faça aí uma caravana Venham uma noite antes Amanhecem aqui Dorme no hotel Toma um café no hotel E ainda toma um café aqui com a gente E assim você participa E aí ajudaremos você a montar um Conselho de Pastores na sua cidade do interior de Minas Tá? E vai ser bom ter você Tá bom? Hoje eu vou falar sobre Construindo Certo Antes, o site do Conselho está aí Você pode falar com o Pastor Wesley Pode encaminhar um e-mail para mim, Jorge Linhares E nós te responderemos e mostraremos o caminho das pedras Construindo Certo Olha que coisa tremenda É algo que a gente aprende Você sabia que a engenharia Eu fui estudar engenharia e aí que eu fiquei sabendo disso Ao fazer o curso de engenheiro Por que chama engenharia civil? Você não sabe? Então vou te falar É porque a engenharia era somente exclusiva dos militares Somente os militares em todo o mundo É que detinham o conhecimento de engenharia Então as pontes, as estradas, os prédios As fundações, a tecnologia de engenharia Ferro, ferro, gusa, ferro de construção De trabalho na rocha Cimento, areia, tijolos Não era função de empresas Era função do exército Então o exército Então o exército em todo o mundo Desde Hitler, Mussolini Todos os grandes líderes Todos os grandes líderes, heróis O trabalho era da cidadania romana Os escravos não detinham o conhecimento Eles eram simplesmente bestiais Eram como se fossem máquinas Desde os primórdios Desde o Antigo Testamento O Novo Testamento As pirâmides do Egito Sempre quem detinha as construções E o conhecimento Eram os exércitos Até que um dia A engenharia passou a ser civil Aí nasceu uma nova profissão Engenharia civil E trabalhou-se construções E construindo certo Quando você constrói certo Começa pela base A palavra certo Começa pela base E nesse assunto aqui Eu falo sobre família Namoro, noivado e casamento Nunca aconteceram tantos desmoronamentos Com respeito às famílias Nunca aconteceram tantos divórcios E tantas separações Como tem acontecido É lógico, a humanidade aumentou O número de casamentos também Então proporcionalmente acontece Que diminui também o número De famílias preservadas E aumenta o número de famílias divorciadas Mas será que Ao contrário de nós matarmos formigas Temos que fazer um conserto? Nesse texto O que é o namoro? Nesse livro Nós abordamos o aspecto da base É preciso ter uma base Não se constrói algo sólido Permanente E que suporta tempestades Se não olhar a base Porque a parede A tinta Isso aí é a superfície Que é a beleza Que é a roupa de marca Tudo isso passa O que vai sustentar é a base É a sua ação Com respeito a isso Mãos limpas e coração puro É resultado Perto de Deus Então o namoro É uma união espiritual Antes de uma garota Procurar A casca Você não compra uma casa Só pela tinta Você compra uma casa Pela estrutura Você tem que procurar Você tem rachaduras Você tem que procurar A base Saber se tem um projeto De construção Estrutural Aí depois Você vai olhar outras coisas Mas a base A estrutura O telhado A propaganda De uma grande empresa De telha É assim A casa Começa pelo telhado Não Começa pela base Então quem sabe Você hoje É um grande líder Quem sabe Você está aí hoje Tendo problemas seríssimos Porque você Está investindo No telhado Ainda que o telhado Seja importante Investindo nas paredes Na tinta Na decoração Nos móveis Enquanto deveria Preocupar-se com a estrutura Que Deus te abençoe Este livro vai edificar Muito sua vida Vai trazer paz Para você A voz do conselho Vem para falar Para você que é líder Que talvez precise Procurar um seminário Se preparar Ter uma estrutura Teológica Para não ficar oscilante Não ficar escandalizando O evangelho Preocupado em criar Armadilhas Muitas vezes Para que as pessoas Contribuam Financeiramente Dando péssimo testemunho Ei A voz do conselho Para você Assediando mulheres Você que é um líder Dando péssimo testemunho Atrapalhando o evangelho Porque você precisa Tratar Da estrutura Da tua moral A estrutura Da tua vida Financeira A estrutura Da tua vida Emocional O ministério Não é para fracassados O ministério É para pessoas Que realmente Venceram na vida E se estruturaram Construindo o certo É uma abordagem Das construções Que suportam tempestades É uma abordagem Da raiz Que faz uma árvore E permanecer em pé É uma abordagem Do bambu Que enverga Diante das tempestades Mas nunca se parte Que Deus te abençoe Deus te guarde Construindo o certo Vai ser muito bom Já não é do exército Agora a responsabilidade É minha e sua Vamos construir E a rocha É Cristo A base É Cristo Como o corpo humano Precisa de uma base De uma estrutura Assim devemos ser Eu e você Sermos firmes Da rocha Que é Cristo Deus te abençoe Olá Tudo bem Eu sou Luiz Henrique Eu trabalho aqui Na igreja Batista Getsemane Como engenheiro É Sou graduado Na engenharia Tenho vários Cursos de pós-graduação E algum mestrado Também E vim trabalhar Aqui na igreja Justamente Para ter um desafio E que eu só tenho Agradecer a Deus Diante De tudo Que o pastor Jorge Tem me apresentado E me mostrado É um grande mestre E um grande orientador E venho aqui Comentar um tema dele O tema Construindo o certo Um tema Que Acredito Que se Entrelaça Em vários assuntos Na construção Se a gente Não começar Com uma boa fundação Uma boa alicerce A estrutura Fica fragilizada Eu Quando era menino Eu me lembro Naquelas historinhas Do lobo mau Com os porquinhos Aqueles que construíam A casa Sem preocupação E embora rapidamente A não ser aquele Que se preocupou Em fazer a casa Com boa estrutura Bem construída E o que ocorreu Foi onde que Ele não só se salvou Como salvou Também os irmãos Construir certo é isso Assim como uma parábola Que eu amo A parábola da semeadura Se você joga A semente Em lugar Que não é muito fértil Que em lugar Que não tem Onde ela se enraizar Ou seja Criar o seu próprio alicerce Ela começa bem Vai tranquilo Mas de repente Murcha Tem vida curta E sem conteúdo Já se você se preocupa Em jogar semente Num terreno fértil Rico Bom O que que ocorre Você vai ter Uma estrutura Toda bem montada Uma estrutura Toda alicerçada E isso que importa Eu por exemplo Tenho uma filha A minha filha A minha preocupação O tempo inteiro Com ela Qual que é É sempre dar A estrutura A estrutura inicial Que parte dentro de casa Na escola Na educação Que se a gente Não se preocupar Com essa estrutura O que que ela vai gerar Ela não vai ter O alicerce Pra vencer As batalhas Que ela vai ter que enfrentar Durante o tempo Assim é tudo na vida O pastor comenta Sobre os casamentos Poxa Quantos Casamentos Que você vê Lindos Maravilhosos Você fala Nossa Que casamento Que casa bonita Que casal bonito Que estrutura bonito Que tudo bonito deles Mas você não está vendo A estrutura interna deles Uma estrutura Cheia de problemas Cheia de tristezas Cheia de fracassos Por quê? Porque nós souberam Cuidar O início de tudo Ou seja A estrutura É Em outras palavras O início O início bem construído O início bem alicerçável Que nos leva Só a um lugar A um lugar de vitórias É por isso que hoje Por exemplo Se você analisar Hoje O grande construtor Do mundo É o próprio Deus Tudo dele Todas as construções Todos os montes Montanhas Tudo É perfeito O que que estraga? É o homem Quando entra Sem o conhecimento Sem a estrutura E acaba dando Problemas Para a própria natureza Tempestades E um monte De outras coisas Pois é Estrutura Construir Com a estrutura Construir bem É muito importante É por isso Que eu digo Para vocês Construir Bem alicerçado Começa Não só Na sua casa Como na sua família Como na sua construção Em tudo na vida Tudo que vocês Têm que fazer na vida É fazer Estruturado Iniciando Iniciando Com bons alicerços Boa construção É isso que eu tinha Que dizer para vocês É Só comentando A palavra do pastor E agora eu deixo A palavra com ele Que ele vai fazer Uma oração Para vocês Sobre esse assunto Também Que Deus abençoe vocês Pai Pelo poder que há No nome de Jesus Pelo poder que há No sangue de Jesus Eu abençoo O Pai Esta vida Eu falo Que o sangue de Jesus O Pai Eu repito O que está escrito Que se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo O Senhor Para nos perdoar Os pecados E o sangue de Jesus Seu filho Nos purifica E nos lava De toda injustiça Que o Senhor Possa abençoar Esta vida Que está Nesse momento Balançando Que a sua construção Está realmente abalada Sua estrutura Está abalada Mas Cristo É a rocha Que os construtores Rejeitaram Mas que esta vida Preciosa Que me assiste Que me ouve Não vai rejeitar Deus abençoe você Estamos juntos A voz do conselho Chegou em sua casa Em sua cidade Em seus ouvidos Em seu coração Para abençoar Sua vida A voz do conselho A voz do conselho A voz do conselho Em sua casa Que me e tal Em sua cidade